A polícia civil de Santo Antônio, do descoberto, prendeu o homem que estava foragido da justiça desde o ano passado. Essa ocorrência foi o seguinte, esse sujeito que foi preso agora, se juntou com mais dois, e eles então sequestraram e torturaram um rapaz em Santo Antônio, querendo saber o paradeiro de um autor de um furto que aconteceu na zona rural daquele município. Eles pegaram esse rapaz, levaram para uma residência, espancaram esse homem lá, bateram muito nele, com essa intenção de localizar o autor do furto. A vítima, depois que foi libertada, ela acionou a polícia, conseguiu pedir para o socorro, a polícia civil então começou a investigar, conseguiu prender um dos envolvidos, agora prendeu esse segundo, mas ainda tem um terceiro que está foragido. Foi tentar fazer justiça com as próprias mãos, Bruno, olha só o resultado, vai responder por um crime mais grave do que aquele cometido pela pessoa que eles estavam atrás. E ainda espancaram uma vítima aí que não tinha nada a ver com a história, só com a intenção de localizar o autor do furto, eles espancaram, quase mataram esse rapaz aí.